Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após aí mais um vexame de Vitor Pereira sobre o comando do Flamengo, saem informações, né? Após saírem informações de que ele já tinha sido informado ali logo, terminada a partida contra o Nense, indo para o vestiário ali, teria sido informado pelo Marcos Brás de que seria demitido do clube, de que não ficaria mais no clube, tá? Sai agora uma informação de que Vitor Pereira comunicou e confirmou isso, tá? De que sim, ouviu ali da direção do Flamengo de que não permanecerá no clube no clube e de que tem uma reunião agendada aí para este fim de semana, né? Não vai se tardar ali, até amanhã, eu acho, sexta-feira, sábado, terá ali uma reunião para poder, então, tratar da sua rescisão contratual. Ele disse que o Flamengo e ele vão buscar ali um melhor jeito dele sair do clube, tá? Muito provavelmente ele deva dar ali algum desconto nessa multa que dizem que é de 15 milhões de reais a multa de rescisão contratual, de quebra de contrato, né? Muito provavelmente ele deva dar uma aliviada ali para ajudar também o lado do Flamengo, né, nação? Então, resumindo a isso, Vitor Pereira perde mais um título, aí já são quatro, tá? E agora ele vai deixar o Flamengo. Lembrando que se ficasse aí no Flamengo, teria a disputa ainda do Campeonato Carioca agora, de mais recente, assim, digamos assim, de decisão e, sei lá, do jeito que tá, iria perder, tá, nação? Na minha opinião, iria perder também o título carioca. Bora ver agora com a saída dele se o Flamengo engrena e consegue conquistar o título do Campeonato Carioca, tá bom?